Pelo que eu busco, eu não luto na organização para ser o número 2, eu luto para ser o número 1. Então empatar, eu sei que o Lourdes tem um retrospecto excelente, tem um cartel muito bom, mas eu não luto para empatar com ninguém, não fico feliz. Apesar de eu gostar da exata, mas não posso empatar com ninguém. Para mim sou uma derrota, sabe? Agora eu vou falar de arbitragem, e sem vergonha. Dez a oito, faz tempo que eu não vejo, e eu já vi surra bem pior, mas tudo bem. Não posso reclamar, a luta está lá, está acontecendo lá, eles dão uma pontuação que eles querem. Muitas vezes eu já aprendi isso, muitas vezes quando a gente deixa na mão do juiz, eles fazem a gente chorar. E essa é a verdade. Não, não subestimo ninguém. Aqui é o UFC, a gente está falando do UFC, a gente não está falando da Copa do Bairro, a Copa da Cidade, é o UFC. Os melhores do mundo estão aqui, tá certo? Assim como eu já lutei com o cara que está lá entre os top 10, eu finalizei, eu não vou subestimar ninguém. Eu quero meu lugar, eu vou buscar meu lugar, eu vou voltar para casa treinar. Não subestimei o Luan, está aí, ele tem um cartel excelente, não é à toa que fez a luta que fez aí. Agora é eu voltar para casa, eu sei do meu potencial, eu sei o quanto a galera ficou surpresa, porque a galera confia em mim. Então eu tenho que voltar para casa e mostrar para a galera porque elas confiam em mim. E aí